Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma pulseira junto com vocês e também vou embalar ela, gente, então vamos lá. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e bora lá pro vídeo! Gente, e o estilo de pulseira que eu vou estar ensinando a vocês fazerem vão ser essa daqui, ó gente. Ai gente, tá pegando reflexo. Essa daqui, como vocês podem ver, ó gente, ela é meio trançadinha, ó. Então eu vou ensinar vocês a fazerem ela, gente, sério, e ela é muito bonita e prática também de fazer, então vamos lá. Gente, e os tons que eu vou fazer? Vai ser assim. Eu vou fazer aquela base rosinha e na hora de fechar eu vou colocar o roxinho, vocês vão ver, gente. Gente, eu vou explicar pra vocês aqui como é que funciona. Vocês vão dobrar o fio assim, ó. O fio tá aqui, aí vocês vão drobar, né gente, ele assim. Com as pontinhas mais juntinhas, né, duas. Aí vocês vão começar, ó gente, iniciar com a que vocês quiserem. É, enfiando no fio, tá? As duas pontinhas, não pode ser uma, só tem que ser as duas. Porque daí vai fazer ele não cair. Começa iniciando. E a gente vai indo. Gente, depois que você enfiou essa bolinha aqui, ó, entre as duas, você pode deixar uma pontinha assim, ó. Você vai colocar três rosas de um lado. Vamos supor que você vai colocar três de um lado e três do outro. Vou colocar aqui pra vocês verem. Coloquei três de um lado e agora eu vou colocar três do outro. Aí ela vai ficar assim. Aí depois você vai colocar outra bolinha roxa dessa aqui em cima. Vou colocar aqui. Pegar uma roxinha e passar, né, entre os dois fios. Pra passar ela, você precisa deixar os fios bem retinhos. Senão ela não vai passar. Aí você passou. E daí você já fez uma bandinha. Aí você vai repetindo isso até você achar que tá o tamanho certo do seu braço. E eu acho que vai ficar muito bonitinho, gente. E aí? E aí? Tchau. Depois de ter colocado três, a gente vai fazer o mesmo processo, colocar a roxinha. Daí já vai criando fórmula. Gente, eu tenho certeza que é mais fácil do que vocês pensavam, né? Porque, gente, é muito bonitinho. Olha, já essas duas bandinhas já criou forma. Nossa, gente, é muito bonito e também é muito confortável. Não é nada pesado, nem nada. E aí Vamos lá. 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 E daí, essa pontinha que eu falei pra vocês deixarem, ó, vocês vão pegar alguma ponta dessas aqui, ó, vão dobrar e passar nela, dentro dela, ó. Aí a gente vai amarrar, gente. Amarrando normal. Gente, coloque aí nos comentários. Quem gosta, gente. Quem gosta, gente. Eu gosto de... Eu gosto de... E aí, gente, gente... E aí, gente... E... Deixa eu desamarrar, gente. Que tem duas... As... E aí, ó, 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 ó... E... E assim, ó, 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 ó... Por isso sempre eu faço pulseiras lindas, gente. Prontinho, gente. Já amarrei. E olha como ficou, né? Muito bonito. E agora eu vou cortar as pontinhas, já que tá amarrada. E depois eu vou dar mais uma paradinha aqui, ó. Puxar aqui. Tá prontinho. Olha só, gente. Que linda que ela fica. Eu gostei bastante do resultado dela, gente. E fica muito comparada com a da foto, gente. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, gente. A comparação. E ela é muito bonita também, gente. Agora vamos embalar, gente. Gente, e sempre pra embalar, eu uso esse saco plástico aqui, ó. E ele é cheio de bolinhas azuis. Vou começar, gente, a abrir o saco. Eu sempre embalo, gente, as minhas encomendas nele. Eu gosto de mandar bem embaladinho, né? Eu embalo. E ele é praticamente desse tamanho, só que claro, né, gente? Que eu vou cortar. Nossa, gente. Olha essas bolinhas azuis. Eu sou apaixonada nelas. E a gente vai cortar a tesoura. E eu vou cortar. Porque, gente, como é que eu vou embalar a pulseira deste tamanho, gente? Porque o saco é maior do que a minha cabeça, né? Gente, eu sempre corto. Porque é muito grande. Gente, eu cortei esse saco plástico desse tamanhinho. Mas eu acho que eu vou cortar ele assim. Pra ficar mais pequenininho, né, gente? Porque é uma pulseira pra bebezinha, né? Pra criancinha. E daí é só um. Aí fica bem pouquinho mesmo. Daí eu vou cortar bem pequenininho, gente. Gente, recortei. E ficou desse tamanho aí. Daí eu vou dobrar. Vai ficar bem pequenininho, assim, gente. Desse tamanzinho que eu gostei, né? Porque vai dar certinho com essa pulseira, gente. Nossa, eu tô apaixonada nela, gente. Olha que lindinha, gente. É muito fácil de fazer. Eu amei. Gente, pronto. Já coloquei na embalagem. E vai ficar assim, gente. E pra melhorar, gente, eu acho que eu vou pegar uma figurinha aqui da minha pasta, gente. E eu acho que vai ser essa daqui, ó, gente. Que é um refrigerantezinho muito bonitinho, gente. Já peguei ele e agora eu vou colar. Gente, prontinho. Olha, ficou muito bonitinho, né? Com o refriginho na frente. Então, gente, já vou lá levar, né, gente? Logo pra dona dessa linda pulseira, gente. Então, gente, vou terminando o mesmo vídeo por aqui. Mas, gente, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no meu canal. E tchau. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.